Sejam bem-vindos ao canal Fagni Gameplay, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é do São Paulo, André Anderson, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai ver na descrição do vídeo, aqui os que não são inscritos no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, deixe mais conteúdo de 2021 galera. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal